Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou Caio Nobre e meus amigos, vocês conhecem aquele ditado nada tão ruim que não possa piorar? Pois é, rapaz, eu acho que a CD Projekt Red, ela tá tendo muito disso ultimamente porque mais um capítulo foi adicionado aí em todo esse rebuliz que tá acontecendo com Cyberpunk 2077 por conta dos problemas que o jogo vem apresentando aí, principalmente na geração antiga de consoles, Playstation 4 e Xbox One e agora a Sony tomou uma decisão, rapaz, bastante inusitada aí, nunca antes vista, pelo menos eu não lembro disso ter acontecido alguma vez assim com a Playstation Store, entendeu? E a gente vai comentar um pouquinho sobre isso daqui, eu vou trazer a notícia pra vocês, explicar o que aconteceu passar um pouquinho também assim, porque a gente não chegou a comentar a respeito, né, dos problemas relacionados ao jogo Cyberpunk 2077 nos outros consoles aí também e falar até um pouco de como que foi essa meio que ascensão da CD Projekt Red e agora essa perda de credibilidade que ela teve com os jogadores também mas antes de continuar, você já sabe o procedimento, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos é uma regra do YouTube, se vocês não o ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos acesse nosso site que é meuleu.net, a nossa plataforma hoje de lives e os nossos grupos do Telegram e do Discord tá tudo aqui embaixo no comentário fixado pra vocês e lembrando, galera, que amanhã tem a BGS Day às 15 horas com o especial de Natal aí que nós teremos lá muita jogatina, convidados especiais, convidados internacionais e também a final feminina de CS GO pra vocês então acessa lá o YouTube do evento, a plataforma hoje também e sigam eles nas redes sociais pra vocês não perderem absolutamente nada a partir das 15 horas da manhã, vocês terão aí muitas atrações bacanas com a Brasil Game Show então vamos lá, meus amigos, começar a falar aqui desse último capítulo lançado, né nessa história, nesse rebuliz que tá acontecendo aí com Cyberpunk 2077 porque olha só, galera, uma coisa que todo mundo já sabe é que o jogo, ele tá lotado de problemas eu mesmo comecei a jogar o game na versão do PC que dizem ser a melhor versão pra poder se jogar no momento, entendeu se você tem um PC bom até e eu cheguei a jogar pouco tempo do game até o momento eu acho que eu tô com aqui umas 5, 6 horas e eu não experienciei nenhum tipo de problema assim como a galera tem relatado mas é aquilo, né, cara eu não joguei o suficiente ainda, até mesmo por uma questão de tempo eu não recebi o jogo antecipado, não recebi o jogo da empresa eu acabei comprando mesmo com a ajuda dos nossos queridos inscritos aí um beijo pro nosso querido Renan, que fez uma contribuição pra que a gente possa ter o jogo mas é inegável que esse jogo tá cheio de problemas eu mesmo, no início do game assim, eu já encontrei algumas coisas que acontecem ali que eu falei, caramba, mano, credo, que coisa mais feia que acontece assim, sabe coisas que são muito simples que eles poderiam ter resolvido, mas não resolveram e fica cada vez pior, cara, porque nos consoles da atual geração no Playstation 4 e Xbox One o negócio tá impraticável a galera simplesmente ou não consegue rodar porque as taxas de frames, dependendo do ambiente que a pessoa tá jogando ali fica baixo pra caramba assim como também os gráficos tão horrorosos, cara eu vi imagens do pessoal postando na internet gráfico totalmente borrado muito aquém mesmo do que a gente viu nos gameplays, vídeos, trailers que a CD Projekt Red mostrou pra gente no decorrer do tempo aí fazendo marketing do jogo nos seus eventos e tudo mais e aí, cara, recentemente com todo esse rebuliço aí a CD Projekt Red falou que iria garantir o reembolso para os jogadores que compraram games que estão tendo problemas principalmente Playstation 4 e Xbox One algumas pessoas conseguiram fazer esses reembolsos aí mas a coisa não foi tão tranquila assim tão fácil no caso da Playstation Store porque eles têm uma política lá muito zoada, tá, já deixo até a minha opinião com relação a isso daqui de não fazer o reembolso quando você compra algum tipo de produto lá na loja deles entendeu? assim que você vai comprar tem lá, ó a gente não faz o reembolso, não sei o que, não sei o que eu acho errado isso pra caralho eles deveriam ter essa opção sim de reembolso porque é um direito básico do consumidor quando você compra alguma coisa e você não gosta você tem um tempo ali pra você fazer a devolução dessa parada, entendeu? mas beleza, essa é a nossa realidade e aí o que aconteceu? a CD Projekt Red fez esse pronunciamento aí que as pessoas poderiam fazer o reembolso do jogo só que eles tiveram essas dificuldades na Playstation Store e a Sony foi duramente criticada por conta disso entendeu? porque parece que no Xbox, até onde eu vi, a galera tava conseguindo fazer os seus reembolsos na Steam também já tem essa política a gente consegue fazer o refund e aí, cara, veio a bomba eu vou até trocar a minha tela aqui pra vocês porque eu separei uma notícia pra gente poder ver junto aqui a respeito disso, ó vamos lá, acabei de trocar aqui e nós estamos aqui, ó Cyberpunk 2077 eu até tirei essa lista de eventos das lives aqui é removido da Playstation Store Sony vai reembolsar jogadores cara, isso daqui foi uma coisa que, assim pegou todo mundo de surpresa ontem à noite, entendeu? eu tava aqui de boa eu tava assistindo até a live do Combi Finito nossos amigos lá e tal quando eu fiquei sabendo disso inclusive foi na live deles que eu fiquei sabendo daí eu fui atrás das notícias a respeito disso poder me inteirar um pouco mais do que tava acontecendo e olha só, galera eu vou ler alguns trechos na íntegra aqui pra vocês pra que vocês possam entender, ó Cyberpunk 2077 foi removido da Playstation Store pela Sony a empresa anunciou que o jogo ficará fora da loja digital do Playstation 4 e PS5 por tempo indeterminado enquanto inicia uma grande campanha de reembolso a companhia planeja devolver o dinheiro de todos que pedirem formalmente e ainda continua uma polêmica envolvendo a Sony e a CD Projekt Red se aqui eles estão contextualizando o que eu acabei de comentar com vocês, né produtora de Cyberpunk 2077 se iniciou nos últimos dias enquanto a CD Projekt Red pedia para que os fãs tentassem devolver o jogo e reaver o dinheiro pago, a Sony se recusou a aceitar os reembolsos seguindo termos de uso da PSN e PS Store que eu acabei de explicar pra vocês aí eles foram duramente criticados como eu acabei de falar também e eles até mencionam aqui, ó que o reembolso estava funcionando de maneira mais prática nas plataformas do Xbox, no caso nesse trecho aqui eles contextualizam um pouco mais, né que é uma série de bugs, erros, gráficos e tudo mais que o jogo vem apresentando aí pra poder justificar esse reembolso da galera que comprou nessas plataformas agora a Sony tenta reaver a situação e assumir a responsabilidade dos reembolsos enquanto a CD Projekt Red tem que lidar com o jogo removido da PS Store não se sabe se o mesmo vai ocorrer na Microsoft vale notar que para a Sony e o PS4 este é um caso sem precedentes é a primeira vez que isso ocorre na plataforma em termos de jogo com grande campanha de reembolso e devolução digital pois é, cara essa é a primeira vez também que eu vejo uma coisa dessa acontecendo com um jogo tão grande com uma empresa com o jogo AAA com o marketing que ela teve e tudo mais sabe, e só aumenta cada vez mais, cara os problemas aí pra CD Projekt Red porque a empresa cada vez mais vem perdendo credibilidade por conta desses problemas que o jogo vem acontecendo eles adiaram o jogo, acho que duas ou três vezes se eu não me engano vocês podem até me corrigir aqui nos comentários pra mesmo assim depois disso eles lançarem o jogo com diversos problemas como a gente vem vendo aí na internet o pessoal comentando cara, eu cheguei até a ver print de loja onde eles permitiram reembolso e tudo mais eu nem sei se é fake a imagem eu acredito que não deles colocando um papelzinho na caixinha do jogo falando lá que é um jogo com problema um jogo defeituoso então compre por sua conta em risco sabe, no caso das versões de Playstation 4 Xbox One aí pensem só, cara no histórico que a CD Projekt Red tem principalmente com The Witcher que foi um jogo mega aclamado aí a gente sabe que ele veio com problemas também ele foi arrumado com o tempo mas não da forma como Cyberpunk 2077 veio, cara então assim eles vão ter que ralar pra caramba pra poder tentar recuperar essa credibilidade com os jogadores, entendeu? porque foda disso é que os próximos jogos que a empresa for lançar a partir de agora, cara não vão ter mais o mesmo apelo todo mundo vai ficar com medo de tipo assim ah, será que eu compro esse negócio? porque com Cyberpunk aconteceu isso quem garante que com o próximo jogo não vai acontecer? eles vão ter que pensar muito bem com relação ao que eles vão fazer pra poder recuperar essa credibilidade eles chegaram a falar lá que a questão de dinheiro, né investimento pra poder corrigir o jogo não importa porque eles vão fazer eu fico pensando nos pop coitados desenvolvedores lá que vão ter que ralar de noite pra poder arrumar esse treco eu acho essa situação bastante lamentável ainda mais vinda de uma empresa como a CD Projekt que entregou um jogo como The Witcher 3 pra gente eles erraram feio mesmo e agora eles estão pagando por ter passado o carro na frente dos bois vamos dizer assim, né por ter lançado o jogo cheio de problemas assim e a gente ainda teve uma declaração deles falando que eles de fato não prestaram tanta atenção assim no Playstation 4 e no Xbox One como eles deveriam como sim, cara? eles lançam um jogo aí pra essa geração de consoles Playstation 4 e Xbox One e vem falar que eles não prestaram atenção como deveriam nessas plataformas como assim, velho? uma empresa desse tamanho com a credibilidade que eles tinham não conseguiram prestar atenção nessas plataformas pra poder saber se o jogo tava rodando direitinho ou não por todos os problemas que são relatados aqui que são mostrados na internet parece que os caras não testaram, mano eles se enfiaram ali na versão do PC e ficou por isso realmente é muito triste triste pra caramba mesmo agora eles estão pagando por tudo isso só nos resta esperar aí mesmo as cenas dos próximos capítulos porque eu acho que a CD Projekt Red ainda vai sofrer bastante com esses problemas do Cyberpunk aí, cara eles prometeram uma atualização pra semana que vem no próximo dia 21 se eu não me engano e ainda tem mais por vir vamos ver se eles conseguem resolver um pouco desses problemas porque parece que o escopo dessa nova atualização que vai vir aí vai resolver boa parte deles sabe? eu só acredito vendo, cara vamos ver o que vai rolar isso daí e agora eu quero saber de você aí querido espectador que tá assistindo agora o que vocês pensam a respeito disso vocês compraram essa versão do PS4 do Xbox One também vocês estão extremamente chateados com a empresa como eu estou como muitos aí estão deixa aqui embaixo nos comentários eu vou adorar ver o pino de cada um de vocês e não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo e se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos meus amigos vamos ficando por aqui um beijo ó gostou você dá uma olhada um pouquinho esquerda e direita de cada um de vocês até mais e fomos galera e aí Se inscreva no canal.